Prazer estar aqui com vocês hoje mais cedo, como eu avisei, às 5h30. Por quê? Porque o nosso entrevistado também está na Europa. Ele está exatamente no Vaticano, na Santa Sé. E, portanto, para não ficar tão tarde, a gente está fazendo essa live mais cedo. E eu fico muito contente de poder receber hoje aqui o padre Bruno Lins, que é secretário oficial da Secretaria do Vaticano, da Santa Sé. E quero dizer também que hoje é um dia muito especial. Minha mãe foi vacinada, amém, 90 anos. Minha sogra também, Elenita, foi vacinada. Então, é muito bom a gente poder ver os nossos queridos idosos, pais, sendo vacinados. Eu tenho visto tanta gente postando os pais sendo vacinados. É uma alegria, né? É um alento pra todos nós. Bom, hoje, então, a gente vai conversar com o padre Bruno. O padre Bruno vai nos contar como é que está a vida no Vaticano nesse momento, na pandemia. A gente lembra aquela praça de São Pedro enorme, cheia de gente. Aquelas romarias e peregrinações e tudo isso acabou, né? Não tem. E como é que está o Santo Papa, né? Como é que é a rotina lá dentro do Vaticano? E o padre Bruno também é o idealizador do blog Conexão Romana, que faz um trabalho lindo, né, em evangelização. Ele fala maravilhosamente bem. Vocês vão adorar o padre Bruno, que, aliás, é uma figura muito querida toda vez que as pessoas vão ao Vaticano. Muitos brasileiros encontram com ele lá. Então, vão aqui ver se o padre Bruno já está aqui pra gente poder chamá-lo na Conexão Romana. Padre Bruno! Tudo bem, Márcia? Tudo bem, padre Bruno? Graças a Deus, tudo bem. Acabei de escutar que a sua mãe foi vacinada hoje. Que coisa boa. Ai, minha mãe e minha sogra foram vacinadas juntas. Uma gracinha. Hoje também eu fui vacinado aqui. Ah, você foi vacinado? Também, sim. Como é que... Era uma das perguntas que ele fazia. Como é que está a vacinação aí na Santa Céia, no Vaticano? Bom, aqui, evidentemente, é bastante mais fácil, dado que não é só para os cidadãos do Vaticano. Porque, se assim fosse, seriam 300 pessoas e nada mais. Então, é para todos os funcionários da Santa Céia e da cidade do Vaticano e para os familiares. Até porque a maioria dos funcionários são leigos. Então, tem famílias e tal. Então, se estendeu também as famílias. Talvez algo em torno de umas 6, 7 mil pessoas no total, incluindo essas famílias. Mas, é óbvio que é muito mais fácil de se administrar isso do que 215 milhões de habitantes, como é o caso do Brasil. Mas, de qualquer maneira, realmente, uma organização extraordinária. Quer dizer, eu cheguei ali, estava já o meu nome, porque eu já tinha dito que chegaria ontem de viagem. Porque eu fiz 14 dias de quarentena na Espanha para poder entrar na Itália. Pois é, a gente nem fez a light esperando aqui para você chegar no Vaticano. Pois é, olha, foi uma coisa... Enfim, menos mal que eu consegui entrar. Porque se tivesse voltado na data que eu tinha previsto originalmente, talvez nem conseguisse. Porque, praticamente, agora a Europa se isolou do Brasil. Então, menos mal, agradeço a Deus que consegui chegar a tempo. E aí, já tinha avisado que ia chegar no dia 4 de fevereiro. E aí, me deram, então, já o horário às 10h30 da manhã do dia 5. Aí, eu me apresentei lá e tal. Você preenche umas questões, se você tem alguma alergia. Enfim, essas coisas que são básicas. A vacina é a da Pfizer. A da Pfizer? A da Pfizer. A da Pfizer. Que são duas doses. Então, hoje eu tomei a primeira dose. Já me deram, então, a data para a segunda dose, que vai ser daqui a 21 dias. É mais curta a distância entre uma dose e outra do que a da AstraZeneca. Exato. Da AstraZeneca são três meses. Quem vacinou hoje só vai receber 30 de abril. Exato. Então, é bem maior. É, porque cada vacina tem um princípio ativo. Eu, francamente, não sou nem biólogo, nem médico, nem nada. Então, também não vou me aventurar aqui a fazer nenhum juízo. Mas, enfim, isso também é um tanto quanto óbvio que você deduz, pela lógica, quer dizer, que cada uma tem o seu modo de funcionar. Bom, o importante é que tem que ser vacinado, exatamente. Exatamente. Tem que tentar, enfim, dar uma diminuída, ou se não, até mesmo acabar. Porque essa situação está nos deixando completamente paralisados. E aqui tem todas as consequências, muito além daquelas econômicas, que também são importantes, mas consequentes até do ponto de vista social, psicológico. Pessoas que estão em isolamento social. É muito triste, né? Fazer uma semana de isolamento social, tudo bem. Um mês, você já começa a sofrer. Seis meses, o sujeito surta. E é natural, porque nós precisamos... Exato. A gente precisa ter contato. A gente precisa tocar nas pessoas. A gente precisa abraçar. Enfim, então, a vacina, por mais que as pessoas possam... Enfim, aqui eu não entro no médico, como eu disse, eu não sou médico, não sou cientista, porque a questão da... Enfim, a maioria dos médicos dizem, que são os que entendem que é a melhor opção. Então, isso me basta. É a melhor opção. Não, sem vacina é pior. Tem que ter. Qualquer vacina é melhor do que não ter vacina. Que nada, exatamente. Então, graças a Deus. Agora, Padre Bruno, todo mundo aí do Vaticano já foi vacinado da Santa Serra? Quer dizer... Não, então, eu penso... Assim, eu hoje já... A maioria das pessoas que estavam, eram os que estavam já recebendo a segunda dose. Ah, tá. Porque, na realidade, iniciou-se já há praticamente um mês a vacinação. O Papa Francisco foi dos primeiros também. O Papa Bento recebeu a vacina. Então, já acho que foi na segunda-feira que eles já começaram o ciclo da segunda dose. Só que eu, como estava fora, enfim, hoje eu recebi a primeira. É, lógico. Mas eu acho que, assim, pelo menos aqueles que são os que têm uma relação mais direta dentro do Vaticano, não necessariamente de proximidade do Papa, mas que trabalham aqui, eu acho que praticamente todos já se vacinaram. Ainda que não foi compulsória, de qualquer maneira... Mas a adesão foi grande? Eu acho que, se não foi total, praticamente chegou perto disso. Eu não conheço ninguém que não tenha se vacinado. Porque a gente lê matérias, reportagens, falando que algumas pessoas nos países europeus, alemães e franceses, não querem se vacinar. Até nos Estados Unidos, que seria uma reação contra a vacina. O que é uma pena, porque a gente precisa ter essa consciência da vacinação. Exato. Eu entendo, quer dizer, por um lado, que existe todo o discurso da liberdade do sujeito. Isso é muito importante. É um valor, sobretudo, para os norte-americanos, que é sagrado. Porque a própria formação dos Estados Unidos como uma república, que veio até com o processo de independência, que foi antes até da Revolução Francesa, não nos esqueçamos. Então, isso está muito enraizado. Então, às vezes, tudo que é compulsório para eles é como que causa um pouco de urticária. E, por esse lado, eu até entendo. Porém, o próprio Papa Francisco comentou que a questão da vacinação, nesse caso e nessa circunstância, é um pouco também uma questão de caridade. Porque não é somente a minha saúde que está em jogo. E aqui a gente entra numa equação que a gente tem que ter em conta. Porque se eu vivesse isolado, ou seja, se fosse algum tipo de doença que só afetaria a mim... É uma decisão sua. É que nem um tratamento. Olha, eu estou doente. Eu vou no médico. O médico me diz, olha, o tratamento é esse. Se eu digo, olha, não quero, vou assumir as consequências de não fazer o tratamento. Pois, muito bem. Isso é um direito. Porém, aqui tem toda a questão de que, de repente, dependendo da sua idade, da sua condição física, você pode realmente não ter nenhum tipo de consequência, sintoma, nada, mas você pode transmitir para outra pessoa que é mais fraca, que tem um sistema imunológico mais deficitário, e você pode levar essa pessoa à morte. Então, aqui existe um sentido de responsabilidade para com o próximo, que pelo menos as pessoas deveriam refletir um pouco. E o Papa insistiu muito nisso, falando, olha, obrigação a gente pode falar no sentido legal, mas, do ponto de vista moral, ao menos para um cristão que tem como preceito fundamental amar o próximo, você não pode, quer dizer, tomar uma decisão sem ter isso em conta. É verdade. São dois níveis aqui que tem que se procurar um equilíbrio, e eu acho que é por isso que é importante dialogar, é importante refletir, e às vezes as coisas são colocadas, talvez com um certo sensacionalismo, seja de um lado, seja de outro, e mais do que ajudar, o que fazem é criar polêmicas inúteis. É tudo que a gente não precisa agora. No momento de crise, criar polêmicas inúteis é a coisa mais absurda desse mundo. A gente precisa pensar na saúde coletiva para que todo mundo possa sair dessa pandemia e ter uma vida mais normal. Eu não vou dizer que vai ser igual ao que passou, padre Bruno, que isso é difícil. A gente não vai voltar para o que passou. O Papa Francisco tem um livro, estou até com ele aqui, que foi publicado agora. Esse aqui é o original, que é Let Us Dreamed, que foi publicado em inglês porque ele foi feito por um biógrafo do Papa que já escreveu duas biografias dele que se chama... Let Us Dream, Let Us Dream, vamos sonhar. Ah, Let Us Dream, vamos sonhar. Vamos sonhar. E ele foi feito, deixa eu ver, por um autor chamado Austin Iverwright, que é um escritor jornalista, é um jornalista britânico, perdão, e que ele já tinha escrito duas biografias do Papa, o Grande Reformador, em 2014, e o Pastor Ferido, de 2019. E ele, então, durante, quando ele viu aquela famosa cena da Praça de São Pedro Vazia, que teve aquele momento de oração do Papa durante a quaresma, que foi realmente impactante. Muito impactante. independentemente da fé pessoal que ele possa ter, mas era uma cena que representava simbolicamente... Já arrepiava o Padre Bruno, já arrepiava. Esse autor, que já evidentemente conhecia o Papa, propôs de fazer uma reflexão sobre a pandemia. E o que o mundo, então, pode... Eu não quero usar uma palavra que possa parecer banal, mas só para que a gente se entenda, como é que o mundo pode aproveitar essa situação. E o Papa, então, ele diz que, realmente, a crise, a gente nunca vai sair igual. Ou a gente vai sair melhor, ou a gente vai sair pior. Porque, no fundo, o que a crise faz é revelar os corações. Isso é muito bonito, hein? Porque a crise faz revelar os corações. Quem é generoso, quem é generoso, manifesta a sua generosidade de forma extraordinária. e a gente tem visto tantos exemplos de pessoas que estão se solidarizando, com quem, de repente, perdeu o emprego, com quem está passando por uma dificuldade. Enfim, são casos de pessoas de fé, pessoas sem fé. Enfim, mais que pessoas que têm um coração bom. Mas também vemos quanta mesquinharia, quantos aproveitadores, quantos instrumentalizadores da crise para benefício próprio. Então, em certo sentido, o que a gente está vendo com a pandemia é que o melhor e o pior da humanidade está se manifestando. Agora, evidentemente, o Papa está escrevendo para todos. Quem sabe aqueles que estão deixando o pior se manifestar que possam refletir, se converter. E aqueles que estão fazendo o melhor, que esse exemplo possa brilhar. E, talvez, aqueles que ainda estão meio indiferentes ou que não sabem ainda como se posicionar diante dessa situação, que, quem sabe, possam, então, ter uma decisão de falar, não, olha, realmente, as coisas não vão ser como eram antes. Eu não vou ser. Minha vida mudou. Mas o que eu quero ser a partir de agora? Ou como eu quero ser a partir de agora? E é um pouco isso. Então, o livro é muito bonito. Tem português também, já. Tem português também? Aqui, olha. Tem gente esperando perguntar se o senhor está no Vaticano. Estou. Estou no Vaticano. Estou no meu quarto, aqui no Vaticano. Eu moro na casa de Santa Marta, que é a residência do Papa também, que é uma casa que foi construída por João Paulo II. É o prédio mais novo de todos os edifícios que estão no complexo do Vaticano, digamos, dentro dos muros que cercam a cidade do Vaticano. E foi feito por João Paulo II na época pensando o seguinte. Quando tinha o conclave, ou seja, quando um Papa morria e os cardeais tinham que se reunir para eleger o novo Papa, as coisas eram muito improvisadas. Então, pegavam salas de trabalho e transformavam em quartos e tal. Uma coisa assim, meio... incomodava. Só que pensa que muitos cardeais são pessoas de idade e tal. Então, era um pouco perrengue, né? O Corpo Jean de falar, era talvez um perrengue chique, mas era um perrengue. E o fato, então, que João Paulo II resolveu construir essa casa que funciona como uma espécie de hotel ou residência que durante, então, o período do conclave, todos os que aqui estão têm que sair, deixar seus quartos vazios para que os cardeais possam vir durante o período que durar o conclave. Normalmente, pelo menos, os últimos conclaves não duraram nenhuma semana, dois, três dias e já acabou. Com a diferença de que o Papa Francisco, logo após ter sido eleito, decidiu permanecer aqui. É, ele mora aí, né? Ele falou, não, eu gosto de estar no meio de gente, e é verdade que o Palácio Apostólico, que era onde, desde já da unificação na Itália, em 1870, foi a residência dos papas, porque ao longo da história de Roma, os papas residiram em vários palácios. Antes do Vaticano, o último dos palácios foi o Palácio do Quirinale, que hoje é a residência do presidente da Itália. mas até 1870, quem morava ali era o Papa Pio IX, mas aí quando teve a unificação da Itália, entraram as tropas piamonteses em Roma, aí o Papa se retirou ao Vaticano. Então, desde ali, os papas ficaram no Palácio, em um apartamento papal. Então, o Papa Francisco falou, não, porque não é que, apesar das pessoas acharem, às vezes, que tem um pouco de lenda e de fantasia, porque o palácio era muito rico, cheio de ornamentos, cheio de coisas muito ostensivas e tal, de fausto, e o Papa queria uma coisa assim. Não, não é verdade, porque eu, quando estava o Papa Bento, estive lá com ele e é de uma austeridade espartana, só que é grande e realmente fica isolado. Então, o Papa falou, eu preciso estar com medo de pessoas. Então, ele tomou essa decisão. Aqui, sendo uma residência... Sangue latino, né? Sangue latino. sendo aqui uma residência de sacerdotes, quer dizer, vários sacerdotes que trabalham na Secretaria de Estado moram aqui. E depois também é um lugar de passagem, porque é um hotel. Então, muitas pessoas que estão de passagem pelo Vaticano por qualquer razão, um cardeal, um bispo, uma autoridade, ou até mesmo professores, porque aqui há muitos encontros de ordem cultural que se chamam congressos para tratar de temas científicos, temas sociais, enfim. E aí também são convidados a ficar aqui dentro, porque, afinal de contas, quer dizer, ficar até mais próximo, até do ponto de vista logístico, é tudo muito mais simples. E aí o Papa gosta disso e aqui ficou. Como é que é a rotina? Ele toma café com vocês? Ele toma café e almoça? Como é que é essa rotina do Papa? Um pouco como um residente, quer dizer, é evidente que ele não é um residente qualquer por razões mais do que óbvias. mas ele celebra a missa, depois vai tomar o café junto com todos. Ele tem uma mesa, assim, dele, né? Para ele, lógico. É uma questão prática, porque se não quiser ficar tudo... Imagina, chegar lá onde não tem onde sentar, né? Realmente faltaria, seria o cúmulo. É verdade. Mas, sim, quando, por exemplo, tem o buffet, ele vai, como qualquer outro ali, pegar a comida dele no buffet e tal. Quer dizer, tudo muito simples, sem... A comida que ele come é a mesma comida que todos nós comemos. Quer dizer, não há nenhum tipo de diferenciação. Não, todo o contrário. Agora, é óbvio, para nós, quer dizer, você, sim, que você se acostuma no sentido de que você sabe que ele está ali. Mas nunca é normal, por assim dizer, você vê-lo ali. No sentido de que é sempre o Papa, afinal de contas. É o Papa, né? Eu posso ter visto ele um bilhão de vezes, é o Papa. Não é o meu chapa do bar que eu vou tomar uma cerveja. Não é, não. Agora, ele parece ser uma pessoa... Eu já estive com o Papa com o Francisco duas vezes. No Rio e em Roma. No Rio, ele foi quando... Ele estava junto. Sim, foi em 2013. É, por aí. E depois eu estive em Roma. E ele é uma pessoa muito afável, né, Padre Bruno? Ele tem um olhar muito humano sobre as pessoas. Eu digo sobre porque quando ele olha, ele olha com um olhar muito, assim, compassivo. E também, Bento XVI, devo dizer, tinha o mesmo olhar, embora, talvez, com as multidões, não transpassasse isso, talvez porque, sendo professor e sendo de caráter mais tímido, às vezes, não passasse uma imagem de alguém mais frio, coisa que não era verdade. Porque no contato pessoal, era uma pessoa também, é uma pessoa também, extremamente atenciosa e dócil, né? E que realmente faz de tudo para tentar vir encontro às necessidades do seu interlocutor. Agora, o Papa Francisco tem um carisma magnético, sem sombra de dúvida. E ele, assim, até o papado dele, acho que desde o início está muito marcado, dessa preocupação com a pessoa concreta, com o problema real, né? Quer dizer, ele usa essa imagem, que é uma imagem forte, mas que corresponde à realidade e que ajuda talvez a entender um pouco, digamos assim, as linhas básicas do papado dele, quer dizer, a igreja é como um hospital de campanha. Ou seja, no hospital no meio da guerra, você tem ali o sujeito que está ferido. Então, o sujeito ferido, que está com um buraco no meio da barriga porque levou um tiro, você tem que fazer o quê? Você tem que pedir que aquele cara morra. É verdade. Então, você não pode ficar se preocupando, mas porque está com um arranhão aqui. Está um arranhão aqui, depois você vai se preocupar, mas primeiro você tem que salvar a vida desse sujeito. Aliás, eu fico imaginando, sabe, padre Bruno, esse momento que a gente fala da pandemia, do isolamento, tudo, e a gente sabe que o índice, por exemplo, de suicídio no mundo cresceu muito. A gente está sabendo que esse desespero emocional e psicológico é muito grande. E quando a gente se volta para a nossa fé, a nossa religião, é onde ela nos sustenta. porque eu fico imaginando a grande responsabilidade das religiões nesse momento e uma figura como o Papa Francisco, que representa essa religião católica que abarca todos os continentes, a pressão que deve ser, inclusive, em cima para todas as manifestações que ele possa fazer. Como é que o Papa está lidando com essa questão pessoalmente? O que o senhor pode dizer para a gente, padre Bruno? Eu acho que é o que se vê. São coisas que são, por assim dizer, comprováveis. Ele tem procurado, por um lado, no respeito também de tudo aquilo que os médicos estão dizendo, de evitar aglomerações, por mais que para ele seja, obviamente, difícil, como a gente já disse, que ele gosta de estar no meio das pessoas, mas não pode estar no meio das pessoas. porque vai criar uma situação que pode propiciar a contagem. Então, não tem como. Mas ele tem procurado, sim, quer dizer, de todas as maneiras, seja com as suas intervenções, seja incentivando os sacerdotes, os ministros da igreja, que se façam próximos das pessoas, que realmente olhem para cada um segundo as suas necessidades concretas, que se evite essas generalizações. É como entre nós padres, que a gente às vezes brinca, todo mundo pede oração para a gente, reza por mim, aí você faz uma espécie de oração genérica, por todas as pessoas, por todos os que me pediram orações. É verdade que às vezes, humanamente, você não tem como fazer diferente, porque não tem nem como estar ali com todos os nomes. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que essas pessoas estão se inspirando e precisam daquele relacionamento personalizado, daquela atenção concreta e direta. E o Papa tem insistido muito nisso. Eu acho que agora está previsto, até a segunda orientação se mantém, ele está indo para o Iraque em março. E ali é essa demonstração concreta, esse gesto concreto de quem realmente quer estar junto daqueles que, se não bastasse a pandemia, tem uma situação de um país devastado pela guerra, pela questão do terrorismo, tem tudo o problema dos cristãos, que são uma minoria, e, sobretudo, no período após a queda do Saddam Hussein, com o crescimento do Estado Islâmico, que foram massacrados, muitos, teve um êxodo da comunidade cristã, que é uma comunidade que está ali desde o início, que eram os caldeus, que, inclusive, o rito deles é em Aramaico, ou seja, é a única comunidade cristã que mantém a língua que Jesus usava. Que coisa incrível, né, Padre? E que se mantiveram. E isso aqui é algo para a gente refletir, que se mantiveram ao longo de toda a história, mesmo durante a dominação islâmica. E que conseguiram se manter, e agora, com a vinda do Estado Islâmico, quer dizer, como o radicalismo piorou, ficou mais radical, desculpe o plionasmo, mas, e aí, eu acho que isso já é um sinal, quer dizer, o Papa, como ele se preocupa com aqueles que estão realmente nas margens, aqueles que estão naquilo que ele chama das periferias existenciais, ou seja, que estão naqueles lugares que talvez os meios de comunicação, assim, os olhares da maioria da população não chegam. Por quê? Não por malícia, não porque, ah, porque a grande... Não, não é nem esse o discurso, é simplesmente porque é óbvio, se você tem problemas graves no meio onde está a grande maioria das pessoas, você vai se dedicar a olhar para aquilo, mas existem outras pessoas que estão sofrendo ainda mais, de repente, que precisam ter alguém que vai litar com eles, então, às vezes, acho que é isso que é o bonito do Papa, e é surpreendente também, porque ele vai aonde ninguém espera que ele vá. Ele já deu declarações que deixaram muitas pessoas, como que o Papa disse isso? É, mas aí, acho que também, às vezes, tem que contextualizar, é muito importante, eu sempre recomendo, as pessoas, às vezes, talvez tenham dúvidas, e de boa fé, mas olha, leiam tudo que o Papa disse, vejam nas fontes, então, vai no site do Vaticano, tem o serviço de informações que é o Vatican News, inclusive, em língua portuguesa, vai ali olhar exatamente o que o Papa falou, tenta contextualizar, porque você vai ver que provavelmente não é o que você está pensando. Ah, mas como eu disse, você vai ver que não, no fundo, talvez, a forma, o estilo... Você deve lembrar, não foram questões de gênero, de casamento... porque às vezes são coisas que, no fundo, não há grande novidade, ele não está revolucionando como poderia se pensar, nada, apenas, talvez, buscando uma linguagem, que mostre que, sim, há situações que são complexas e que você tem que tratar com seriedade e de forma personalizada, mas, ao mesmo tempo, é muito importante você não se esquecer da pessoa que está por em cima das situações, digamos, fora do padrão. Padre Bruno, você sabe que logo que o Papa Francisco foi eleito, que eu fiquei emocionadíssima quando ele pediu para rezar por ele, foi uma coisa de uma humildade muito grande naquela hora que ele pediu rezem por mim e deu o nome de Francisco, eu liguei para o Leonardo Boff, que foi padre, que agora sou teólogo, e que conhecia o Papa Francisco e conhecia um amigo do Papa Francisco que depois o Papa Francisco deu muito apoio, que deixou de ser padre lá na Argentina e ele chegou para mim e disse assim, o Papa Francisco é um homem extraordinário, você vai ver que grande papado ele vai fazer, porque ele tem muita essa humanidade dentro dele, eu achei isso tão bonito porque ele sabia abraçar todas as pessoas independente de qualquer coisa, então acho que isso é uma marca muito grande do Papa Francisco. É uma marca e que de fato se a gente observa já desde o Conselho Vaticano II com o grande São João XXIII que era essa a proposta, a igreja que possa dialogar, a igreja ela tem sim uma missão no mundo, pelo menos ela se reconhece pela fé que é de levar a mensagem de Jesus Cristo que é de transformar o mundo com essa força do evangelho com a graça de Deus, mas ao mesmo tempo que talvez em tempos anteriores houvesse um pouco por razões diversas, aqui não se trata de dizer que era melhor ou pior, porque às vezes a gente cria essa dicotomia dialética que é um pouco falsa, olhar ou o passado era melhor do que o presente ou o presente era melhor do que o passado, era diferente porque você tem o seu contexto, mas o fato é que era um contexto às vezes um pouco de tensão, sobretudo com o mundo contemporâneo, ele falou, olha, tem diferenças, tem sim coisas que a gente não está de acordo, tem tópicos em que a doutrina cristã vai chocar com algum dos parâmetros da sociedade pós-contemporânea, sobretudo, porém, tem muitas coisas que a gente pode estar de acordo, então vamos procurar nos centrar naquilo que nos une mais do que aquilo que nos diferencia, então isso começou já com João XXIII, depois com Paulo VI que foi um tapa extraordinário, um homem de qualidade, depois veio João Paulo II que abriu a igreja para o mundo, quer dizer, que era aquele homem que tinha uma capacidade mediática extraordinária, depois Bento XVI que é um grande incompreendido, um grande incompreendido porque foi um homem que mostrou sobretudo como hoje existe uma tendência de querer dizer que olha, não existe verdade nenhuma, cada um faz o que quer, mas isso às vezes pode ser um meio de escravizar, porque o sujeito quando não tem valores, quando você não tem convicções, você se deixa arrastar por aquele que está na tua frente e às vezes se torna instrumentalizado pelos poderosos porque hoje no fundo tudo é também meio de ganhar dinheiro, então ele tem uma profundidade que eu acho que vale a pena, isso eu sempre recomendo para todas as pessoas que eu conheço de talvez reler o que o Papa Bento escreveu, o que ele ensinou, porque são coisas profundíssimas e agora o Francisco talvez como uma síntese essa, digamos assim, desse processo que inicia com o Conselho Vaticano II nos anos 60 até agora e que realmente acho que ele engloba vários aspectos, essa vontade de dialogar, esse de querer chegar nas pessoas que de repente se sentiam de algum modo excluídas, ao mesmo tempo tem uma capacidade mediática extraordinária como também tinha João Paulo II, então assim, eu acho que ele tem um aspecto muito de síntese de todo esse processo, porque... Que é um processo de aproximação com o povo, né? De aproximação, olha, olhando do ponto de vista histórico, assim, na história da igreja, a gente estuda os papas, houve de tudo, isso aqui é a verdade, papas santos e papas que talvez não eram exatamente modelos de virtude. É verdade, como os Borges, por exemplo. Sim, que nem eram dos piores, de passagem. Mas, se nós pegamos os últimos 150 anos que foram, na história do Ocidente, sobretudo, períodos marcados por grandes crises, pensemos nas duas guerras, pensemos não somente no Coro, mas todo o processo, quer dizer, o mundo dividido, na época, a Cortina de Ferro, enfim, foram períodos bastante complexos. E, nesses 150 anos, todos os papas, sem exceção, de Pio IX até o Papa Francisco, nesses 150 anos, todos os homens extraordinários, a maioria deles, inclusive, santos, Pio IX é Beato, depois você tem Leão XIII, que foi o homem que começou o que hoje nós chamamos de doutrina social da igreja, toda a questão dos operados, dos trabalhadores, de refletir como o evangelho, porque você tinha o marxismo, que era uma proposta, mas que era um pouco fechada a transcendência e que acabava entrando em conflito com a religião, mas será que nós, cristãos, não podemos falar sobre a dignidade do trabalho, sobre as injustiças que, de repente, podem estar se estabelecendo? Leão XIII foi extraordinário, grande intelectual, depois você teve São Pio X, que era uma espécie de Francisco na época dele, porque ele era um pároco que, de repente, foi feito bispo de Veneza e depois foi feito papa e fez uma grande reforma na Cúria Romana, depois teve o papa Pento XV, que foi o período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, um período difícil de reconstrução, mas, ao mesmo tempo, que começava já a manifestar o crescimento do nazismo, depois Pio XI, que teve que tratar já das primeiras manifestações do nazismo, a Europa já entrando para a guerra, depois Pio XII, que foi um grande papa, que agora, que abriram-se os arquivos do Vaticano, porque abriu, porque aqui, dizemos arquivos secretos do Vaticano, que esse nome pode parecer, as pessoas falam secreto, as pessoas já ficam logo entendendo. Secreto, secretaria vem de segredo, as pessoas se esquecem porque é onde se guarda coisas reservadas, porque ali são das relações com os países, então, qualquer país tem, normalmente, um período de 50 anos que os documentos que fazem relação às questões diplomáticas devem ficar reservados até para preservar pessoas que estão ali envolvidas. Então, agora, estão se abrindo os arquivos da época de Pio XII na Segunda Guerra Mundial e está se vendo como, de fato, ele fez muito pelos judeus de forma silenciosa, mas intercedeu para que muitos fossem salvos, enfim, mas foi uma figura de um período dificilíssimo. Aí depois... Negou esse período, né? É, depois, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I teve um pontificado curtinho, mas que marcou que era o Papa do Sorriso, que ele era especialista em catequese, tem uns vídeos muito bonitos no YouTube dele fazendo catequese, então chamava as crianças lá na Sala Paulo VI, que é a sala de audiência, começaram a perguntar de um dinamismo extraordinário. Depois, João Paulo II, Bento XVI, Francisco... Quer dizer, é um período que, assim, para nós, católicos, é para agradecer a Deus termos tido figuras extraordinárias. E aí, eu sempre gosto de botar essa continuidade, porque, às vezes, é isso, a gente pega o Papa Francisco, ah, é como se fosse assim, brotou do nada. Não, ele tem qualidades. Ele tem qualidades extraordinárias, não tenho dúvida nenhuma. Mas ele também, quer dizer, tem atrás dele como que, quer dizer, uma esteira de figuras extraordinárias. ele traz também a novidade de não ter vindo do continente europeu. Sem dúvida. Então, só que ele aqui da América do Sul, um ar novo. Já dá um ar novo. Agora, eu quero falar que o Bento XVI, para mim, tem um livro dele que ele escreveu sobre Maria Madalena, que ele escreve dizendo que Maria Madalena não era aquela prostituta que muitas vezes aparecia, que eram três Marias que foram, juntaram, e ele corrige essa vida de Maria Madalena, que eu adoro Maria Madalena. Eu tenho, assim, uma fascinação pela vida dessa apóstola, vamos dizer assim. Tem um título dela na antiguidade que era Apóstola dos Apóstolos. Pois é, Apóstola dos Apóstolos, que é tão respeitada na França, inclusive, né? Sim, porque tem a tradição de que ela foi para a França e lá está o corpo dela. Como é que surge essa tradição até, Padre Bruno? Olha, eu não saberia dizer em detalhes, para ele ser sincero, né? Porque o que se sabe, assim, tem a lenda e tem depois os, digamos assim, as hipóteses históricas, né? A lenda é porque ela teria ido para lá e ficado ali numa comunidade, morreu ali e o corpo dela é venerado, né? Mais ou menos porque os apóstolos se difundiram pelo mundo inteiro, até pelo próprio mandado de Cristo, né? A gente pega no fim dos evangelhos que Jesus diz, ide pelo mundo inteiro, pregar e evangelhar toda a criatura e batizar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim conclui os três evangelhos, pelo menos, que a gente chama de sinóticos, né? Que são os que são mais semelhantes, que é Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos de São João um pouquinho mais diferentes, mas os três esses, Mateus e Marcos, terminam com Jesus mandando ir pelo mundo batizar. Então, quer dizer, que os apóstolos e os discípulos tenham feito isso, Maria Madalena, como uma discípula privilegiada, porque foi a primeira testemunha e os evangelhos dão conta disso, da ressurreição de Jesus, né? Porque, e aqui, assim, os próprios evangelhos deixam isso mais ou menos indicado, justamente pela fidelidade dela, quando os apóstolos, por medo da perseguição, fugiram todos e ela foi ali, né? No dia seguinte, para a tumba de Jesus, sabendo, imagina, tinha uma pedra, o que ela ia poder fazer ali? Uma mulher sozinha, e era até perigoso, mas era o amor, a devoção dela a Jesus, a fidelidade, e foi recompensada, por assim dizer, sendo ela a primeira testemunha do Senhor ressuscitá-lo. Então, é uma figura importantíssima, não há dúvida nenhuma, então, também foi dar testemunho naquilo que ela viu, naquilo que ela experimentou, e diz a tradição que ela foi à França. Se, de fato, ela foi à França ou não, aí, eu já não saberia dizer com certeza, porque pode ser também que foram discípulos dela, que foram para lá, depois, quando ela morreu, pegaram o corpo, porque isso também era muito comum, sobretudo, nos primórdios, quer dizer, a comunidade que se sentia como que ligada por uma figura que era o fundador daquela comunidade, depois, quando sabiam que tinha morrido, levavam o corpo, porque era um modo, também, pela fé na ressurreição dos corpos, não, essa pessoa está junto de Jesus, e quando ela ressuscitar, a gente vai estar aqui junto dela. Era um pouco essa também a lógica de que fez com que os cristãos juntassem as relíquias, as relíquias eram mais, não tanto porque é uma coisa mágica, que vai ter um poder, que se eu tocar aqui no osso, vai mais coragem de tudo, depois teve um pouco, talvez na Idade Média, a coisa foi para esse lado mágico, mas na antiguidade, era mais essa convicção, essa pessoa está com Cristo no céu, no final dos tempos, nós cremos na ressurreição, então, esse corpo que está aqui, esses restos imortais vão ressuscitar, então, eu quero estar próximo, por isso que nas igrejas também, onde você tinha normalmente as relíquias, no altar maior, as pessoas eram enterradas ao redor, porque queriam estar próximos daqueles santos que sabiam que ia ressuscitar primeiro, era um pouco isso, então, se o que levou o corpo dela foi essa fé, essa, digamos assim, devoção, daquela comunidade que se sentia de alguma forma atrelada a ela nas suas origens, ou se de fato ela foi à França, bom, isso a gente só vai saber na ressurreição, afinal, que a gente pergunta para ela, mas... Mas é uma história fascinante, eu estive lá nesse monte, na cidade de San Maximão, onde estaria o parte de relíquias da Maria Magdalena, subi na gruta lá em cima, que acho que tem até um mosteiro, eu acho que tem lá, não sei se eles são... Eu nunca estive, mas eu já ouvi falar assim, que tomou conta... Tem uma comunidade religiosa, não sei qual é a congregação, mas sim, mas é um lugar maravilhoso, é lindíssimo de se visitar, Padre Bruno, é uma coisa assim, excepcional. Bom, Padre Bruno, falando, já que a gente entrou assim nessas figuras, e a gente falou do padre Francisco, você falou muito do Papa Bento, e o filme dos dois papas, o que você achou, Padre Bruno? Será que eles gostaram? Eu achei o filme maravilhoso, hein? Vamos lá, eu não sou crítico de cinema. Não, estou falando pela história. Não, aí é que está, eu acho que com esse meu comentário, eu já indico um pouco que se trata de uma obra de ficção. Uma obra de ficção, tá bom, tá bom, Padre Bruno. No sentido de que quem conhece sabe que o que está ali colocado não corresponde ao que aconteceu, é uma história fictícia baseada em personagens reais. O que faz o Papa Francisco, sem sombra de dor, o Vincent Price, acho que ele se chama, se não me equivoco, ele tem uma semelhança física extraordinária. então isso ajuda muito a você visualizar. O Anthony Hopkins, que é um ator fenomenal, já não se assemelha a tanto, ele tenta pegar alguns modismos do Papa Bento, mas eu confesso, quem conhece o Papa Bento ali percebe que realmente fica mais aquém. Do ponto de vista cinematográfico, funciona, mas como, digamos assim, espelho da realidade, talvez menos no caso do Papa Bento. até porque na linguagem cinematográfica, quer dizer, não é em todas as linguagens literárias e tal, quando você está contando uma história, o recurso a você ter um antagonista, um protagonista sempre ajuda. Então você cria aquela dialética para você poder valorizar o teu protagonista e sem sombra de dúvida que se chame Dois Papas, o protagonista é o Papa Francisco. Então, no início, eu coloco um papamento. Mas é um bom filme. É um bom filme. Por isso que eu estou falando, é um filme que entretém, por isso que eu estou dizendo. Mas aí eu teria que fazer um comentário do ponto de vista técnico. Aí eu falei, não sei se eu sou a pessoa mais indicada. Agora, se você me perguntar, você gostou do filme? Assim, o filme me prendeu. Talvez, no meu caso, como eu conheço... Os dois. Então você às vezes fala, mas não é assim, você fica naquela coisa, talvez... É, eu entendo. Eu entendo. Não tenha tido a mesma experiência agradável que quem? Talvez, na ignorância. Ignorância no bom sentido da palavra. Porque ele desconhece os fatos, pode ter aproveitado muito mais. Mas é um filme bem feito. Isso sim, eu posso afirmar. É super bem feito. Agora, você não sabe se o Papa Francisco viu, não é? Eu acho que não. Ele, eu acho que ele não vê filme há não sei quanto tempo. Ele não vê mais televisão. Não tem tempo. Não, não tem tempo. Eu acho que também é uma questão assética da parte dele. Quer dizer, os jesuítas são conhecidos muito por terem essa questão de uma luta interior para dominar os caprichos e tal, para se dedicar completamente à missão. Não nos esqueçamos, que São Inácio de Loyola era militar. Então, um pouco essa ideia de rigidez no bom sentido consigo mesmo. Isso é muito... Que, aliás, São Paulo também fala disso, luto contra mim mesmo, enfim, para poder servir melhor a Cristo. e, então, os jesuítas têm muito isso na formação dele. Então, eu acho que, em determinado momento, ele disse que não ia mais ver televisão e não viu mais. Tem um filme que eu sei que esse sim, que ele gosta muito, que é um filme muito interessante, dinamarquês, que chama-se O Festim de Babete. Ah, aquele das comidas todas? Das comidas. Ah, aquele filme, aquele filme. Mas aquele filme... A Festa de Babete. A Festa de Babete, é. Porque O Festim de Babete é em Espanhol, porque eu vi ele na Espanha, quando eu ainda estava, era, estava estudando. E é um filme que é um grande, uma grande alegoria do cristianismo. Olha! Porque você... É, porque você tem as duas irmãs... Estou tentando me lembrar, porque eu vi, mas tem muitos anos. Então, a história, basicamente, é, você tem uma cidadezinha lá na Dinamarca e está muito marcada pela rede deles, você tem duas filhas de um pastor protestante, calvinista, uma se chama Joana e a outra se chama Martinha, porque é João Calvino e Martim Lutero. Então, são os dois grandes reformadores. E aí chega Babete, que é francesa, católica, né? E aí causa, enfim, vai trabalhar lá, porque ela estava fugindo e não sei o quê e tal, não se sabia bem, ela vai trabalhar na casa dela e pouco a pouco vai conquistando. Aí tem uma história que ela ganha na loteria. Ela tinha um bilhete lá na França. Ela ganha uma fortuna e ela usa toda a fortuna para fazer um jantar inesquecível. Isso eu me lembro. É a festa de Babete. É um jantar que muda a vida e é um jantar que reconcilia a todos, porque a cidade, naquele rigorismo, era todo mundo meio brigado e não sei o quê e tal, porque eram todos muito rígidos. E naquele momento que todos olharam com desconfiança para a exuberância daquilo que Babete estava oferecendo, no final, torna-se um momento convivial e que todos se reconciliam, que é a imagem da Eucaristia. Que é uma coisa assim, que Cristo se dá a todo na Eucaristia e nos reconcilia entre nós e com Deus. Que lindo isso tudo! Eu não tinha pensado nunca nisso. Não, mas o filme tem toda essa dimensão religiosa, por isso que o Papa Francisco gosta tanto dele. Ver esse filme com essa chave, com essa hermenêutica, é uma coisa extraordinária. Gente, eu vou procurar esse filme para ver a festa de Babete. Esse é o filme preferido do Papa Francisco. Agora, Padre Bruno, pensando agora nesse momento de pandemia, até coloquei ali que o senhor ia dar um pouco para a gente umas palavras sobre esse momento da pandemia. A gente já está quase acabando aqui, infelizmente. Como é que... Porque as pessoas estão sós, estão tristes, muitas vezes, estão desanimadas, com dificuldade financeira, muitas pessoas. Tem, lógico, aquelas pessoas que nada toca, que estão na rua e a gente se preocupa agora. Vem o carnaval, não tem festa, mas as pessoas podem ter aquela coisa de ir para a rua e fazer aglomeração, que é algo assim inimaginável, o estresse que traz para todo mundo que trabalha na área de saúde. E os hospitais ficam lotados e tudo. Então, nesse momento, o que a gente tem que pensar como cristão? O que a gente pode pedir ou rezar? O que você... Que palavras você poderia dizer? Um pouco, a razão de ser do meu canal, do Conexão Romana... Pois é, Conexão Romana. Ele começa um pouco com essa ideia. O inspirador dele, o motivador, quem foi falar faz alguma coisa aí, foi o Pedro Grossi Neto, que é filho do Pedrinho Grossi e da Lucinha. São meus padrinhos, aliás. São os grandes. E eles falaram, faz aí, não sei o que e tal. Eu não gosto muito. Essas coisas, de mídia social... Olha, o meu Facebook já tinha cancelado, eu acho que em 2006, 2010. Logo depois que lançou, quer dizer, eu não queria saber de mídia social. Olha, as mídias sociais aproximaram as pessoas. exato, exato. Por isso que eu estou dizendo. Então, a minha ideia foi, bom, aqui eu vou dar a minha contribuição. Eu não vou fazer um canal, sei lá o quê, porque tem pessoas que, assim, tem todo um modo de você administrar para você poder ter mais relevância. Eu falei, não, não vou fazer nada disso, não tenho nem tempo. O que eu vou fazer? é celebrar a missa em direta. Eu fiz até praticamente ir para a Espanha, porque quando fui na Espanha era mais complicado, não tinha nem estrutura para fazer isso. Eu fiquei publicando só breves reflexões de seis, nove minutos sobre as leituras do dia. Um pouco com essa finalidade, de mostrar a beleza do Evangelho como o Evangelho, ele é uma fonte de sentido para a vida. Jesus, quando ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo muito mais do que uma frase de efeito. O que ele está nos dizendo é o seguinte, olha, o que eu estou oferecendo é a vida plena. E aqui está, talvez, a resposta para o que você estava falando. Por que as pessoas querem sair no carnaval? Por que as pessoas, às vezes, até contradizendo a lógica, o bom senso, fazem coisas assim? Por que todo mundo quer viver? A gente precisa se sentir vivo. O próprio sujeito que tira a sua vida, ele não tira a vida porque ele não ama a minha vida. Ele tira a vida porque ele não suporta a vida que ele leva que não corresponde ao que ele acha que deveria ser a vida. Porque é a coisa mais inata que nós temos. E nós queremos não uma vida qualquer, a gente quer uma vida plena. Claro, o problema é como eu vou alcançar essa vida plena. Então, muitas vezes, eu me deixo levar pelas propostas imediatistas e que, mais do que me levar a uma plenitude, vão me anestesiar. Óbvio, quando eu encho a cara, os problemas desaparecem. Quando eu uso droga para ir um pouco nas coisas que nos entorpecem, também. Mas existem outras formas, às vezes, agressividade, fazer determinadas ações, que são modos de eu me sentir talvez mais vivo, mas que, no final, aquilo escorre sobre os dedos e eu fico mais vazio. A proposta da fé e, de modo concreto, da fé cristã é justamente oferecer um caminho de plenitude, um caminho de sentido. Porque, no final das contas, no nosso dia a dia, quando a gente consegue enxergar para além daquilo que os meus olhos veem, tudo muda. Quando, no horizonte, eu sou capaz de ver um futuro e não simplesmente uma escuridão total, eu posso até deixar de lado essas tentações, por assim dizer, das soluções fáceis, rápidas, porém falsas. E o que eu quis, um pouco, claro, com toda a limitação que eu poderia ter, porque não é que poderia me dedicar e nem muito menos creio que eu seja o melhor dos pregadores do mundo. Tem gente que fala muito melhor do que eu, tem gente que é muito mais interessante do que eu, tem muito mais capacidade comunicativa do que eu. Mas, olha, vou fazer aqui, quem ajudar, bendito seja Deus. Mas, alguma coisa precisava ser feita por isso, porque a gente vê que as pessoas estão ávidas de sentido, de algo que possa fazer com que a vida seja mais significativa. E a pandemia evidenciou mais isso. A gente começou no início falando que... O vazio existencial para muita gente ficou insuportável. Exato. Porque o coração do homem quer algo que seja permanente. Santo Agostinho, eu estou relendo agora, depois de muitos anos, As Confissões. O meu livro agora que eu estou relendo. Eu li quando eu estava, acho que no terceiro ano do seminário. em 2002 foi quando eu li As Confissões de Santo Agostinho. Claro, passados quase 20 anos, a minha cabeça mudou. Claro. Seja um pouco mais maduro, além dos cabelos brancos. Mas, relendo o Santo Agostinho, olha, é incrível como ele dá esse raio-x na alma humana, esse anseio. Quando ele está falando, por exemplo, tem uma cena que é quase que cândida na sua descrição, mas profundíssima no seu sentido, quando ele fala da pera que ele roubou quando era adolescente. Ele fala, não é que faltasse pera, não estava com fome, porque na cadeia tinha peras que eram mais gostosas e mais bonitas. O que ele queria era poder, aquela coisa do proibido, de algo que não era dele e tal, porque depois eles roubaram as peras e jogaram para os porcos. Mas ele falando que no fundo aquele proibido era o desejo de se sentir algo mais. só que ele não percebia que ele estava indo para o lado errado, porque esse algo mais era o próprio Deus que o chamava no seu coração, que é como ele começa as confissões dizendo que o nosso coração está inquieto até repousar em Deus, que a gente tem sede de infinito. E aqui está a razão de todas essas experiências humanas. A gente não se contenta com qualquer coisa. A gente quer o infinito, a gente quer o absoluto. E só Deus pode nos oferecer. E aí, então, quando Jesus se apresenta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ele está dizendo o seguinte, essa vida que você anseia, que não é uma vida qualquer, mas é a verdadeira, aquela que vai corresponder a todos os anelos do seu coração, eu posso te oferecer. Então, vem comigo, porque eu sou o caminho para isso. Então, tentar ajudar as pessoas a perceber isso como uma proposta, sem impor. porque uma das, talvez, situações que a gente, por razões históricas diversas, como eu falei, a história é uma coisa muito complexa e, às vezes, banalizar, certo e errado, melhor, pior, é você não fazer jus às coisas como aconteceram. Mas o fato é que, muitas vezes, até os católicos, quando pensam na fé, na igreja, enxergam simplesmente as cargas daquilo que você tem que fazer ou daquilo que você tem que evitar. ou seja, só o aspecto moral. Faz isso, evita aquilo. Isso é virtude, isso é pecado. Então, parece que o que você faz na igreja é só carregar peso. É verdade, são só preceitos, são só mandamentos. Não estou dizendo que eles não sejam importantes, que não tenham o seu lugar e que são necessários para o nosso crescimento. São, é óbvio. Porém, esses mandamentos, esses preceitos, só tem sentido se você se encontrou com alguém que mudou a tua vida. Então, se você não tem um encontro com Cristo, se você não vê realmente ele como alguém que está vivo ao teu lado, com quem você pode falar, alguém que te entende, alguém que te acompanha, alguém que te levanta, alguém que te consola, alguém que te inspira, os mandamentos, as normas tornam-se insuportáveis. Isso é sentido, né, padre? Então, um pouco o que eu tenho procurado é mostrar a beleza da fé cristã, a beleza do encontro com Cristo, a beleza, que no fundo é a experiência que eu faço e procuro os meus limites, enfim, compartilhar. Consigo ou não, se pelo menos um pouco de pessoas já se sentem de algum modo inspiradas, acompanhadas. Olha, já estou mais do que feliz, não tenho uma pretensão para além disso. Mas as suas missas são ótimas, padre Bruno, muito boas da gente assistir. Eu tenho acompanhado sempre aqui pela internet, porque eu acho que a internet fez esse papel também de trazer a fé para perto da gente, na nossa casa. É verdade, talvez uma experiência mais cotidiana da fé. muitas pessoas que não iam... Porque para muita gente era só domingo, se iam aos domingos. Se iam no domingo. Então, isso deu uma proximidade muito grande. Sem dúvida. E um momento de esperança, e um momento de calma, e um momento de reflexão foi muito importante. Todos os religiosos, sejam os padres, os pastores, entrarem na casa das pessoas, e ficarem. Foi muito importante para esse momento. É, esperemos que depois, quer dizer, que as pessoas realmente possam depois ter isso como um valor permanente, porque é disso. É fazer a diferença no meu dia a dia. Não só no momento ruim, mas também no momento bom. E acho que isso também é importante, porque a gente... Agradecer as coisas boas, não é, padre? A fé não pode ser um tapa-buraco. É, porque... Agradecer também. Aquilo que me catapulta para uma realidade muito superior. Então, até os momentos bons, eu vou vivê-los com mais intensidade e vou aproveitá-los muito mais. Não vão ser algo que, de repente, é como a criança, uma imagem que... Um padre, que para mim foi um grande inspirador na Espanha, que era seviliano, então tinha o bom humor dos andaluzes, e dizia que às vezes a gente está com uma criança que está com um sorvete na mão que adora sorvete. Mas ela está tão angustiada que se ela começar a comer o sorvete, o sorvete vai acabar e ela não quer que o sorvete acabe. Ela fica naquele conflito até que o sorvete derrete e eu não comi nada. Então, às vezes, a nossa vida é isso. A vida está ali, eu quero viver, mas eu estou com medo de perder, aí eu fico... E aí derrete, eu não como nada. Quer dizer, eu não aproveito. E a fé, eu acho que ela faz isso, é você poder realmente aproveitar a vida ao máximo. E a vida é marcada assim, por dor, por lágrima, por sorriso, por cargalhada, por momentos de comunhão, por momentos de solidão. E a fé te integra a tudo, te dá um sentido. E faz com que cada experiência que você tem no dia a dia, não seja simplesmente algo absurdo ou algo acaso, sem sentido, mas ao contrário, que sejam pontos, como quando eu era criança, que você tinha no gibizinho da Mônica, que você tinha... Vai ligando os pontos, aí você vai ligando os pontos, sai do desenho. Pois é isso, até mais não, você ligar os pontos e aí você vai ter aquele desenho no final, que é a tua vida. E poder olhar para trás e sentir que vivia uma vida bem vivida, no melhor sentido, e caminhar com o seu propósito de vida, que eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem aqui. De procurar ser coerente. Exato. De ser uma pessoa que realmente faz o bem. Faz o bem, exato. Procura ser coerente com os seus princípios. Isso. É o mais importante, né? Exatamente. Olha, Padre Bruno, a gente vai ter que se despedir, infelizmente, porque já está acabando o nosso tempo. Foi um prazer estar aqui. Vamos repetir, Padre Bruno, lá na frente um pouquinho? Deus quiser, com certeza. Vamos repetir? Vamos buscar um tema bem também bacana, como esse. Esse foi maravilhoso. Vai ser uma grande alegria para mim. Tá, e parabéns aí pela Conexão Romana, pelas missas. Obrigado. Obrigado a todos. Olha, que Deus abençoe. Peço que rezem por mim, que rezem ou orem, enfim, porque cada um tem o seu termo, mas no final a ideia é a mesma que esteja aí pedindo a Deus pela... Seja também coerente para que eu possa cumprir com a minha missão, que sobretudo agora está aqui ajudando na minha pobreza existencial ao Santo Padre, que é um gigante, eu sou um anãozinho, mas enfim, que pelo menos eu não seja um obstáculo para ele, mas também rezar pelo Papa, pedir para que Deus possa dar a ele saúde, para que realmente continue sendo esse farol no meio de uma escuridão, escuridão, ou talvez esse ponto de luz na tempestade, que você sabe, não, ali está uma referência, ali está um ponto que eu sempre posso caminhar. Exato. Vamos pedir que Deus continue iluminando. Vamos fazer só uma bênçãozinha? Claro. Vamos lá. Então vamos rezar primeiro um Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, como também nós perdoamos a quem nos tem chato. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, que Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Nossa Senhora, Nossa Mãe, que possa nos abençoar, que possa nos proteger, que possa vir encontro a todas as pessoas que estão passando por dificuldades, que possa consolar todos os corações fragilizados, que possa enxugar as lágrimas de todos aqueles que choram pelas perdas dos seus entes queridos e que possa a cada um de nós nos fazer ver o quanto somos amados e que o Espírito Santo nos dê a força para que perceberemos no caminho do bem e possamos todos juntos caminhar para a plenitude da nossa existência. Tudo isso nos pedimos por Jesus Cristo, que Deus convosco e vive reina na unidade do Espírito Santo e que Deus abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Bruno, muito obrigada. Obrigado a você, Márcia. Que Deus abençoe. Brigadíssimo. Muito obrigada. Olha, que maravilha. Uma boa noite para vocês. Nós já vamos sair do ar, que eu sei. Então, a gente se encontra sempre aqui. Tá bom? Um grande beijo para vocês e uma boa noite. Um grande beijo para vocês.